Olá galera, Jujo Almeida na área. Hoje eu tenho um teste pra fazer com vocês meninas. Será que vocês são it girls? Você sabe o que é isso? Não? It girl é aquela garota que lança tendência. Será que você é uma delas? O final de semana chegou e você vai sair com seus amigos. Opção A, nem se preocupa porque sabe que vai achar algo pra vestir. Opção B, acha que o ideal era comprar roupas novas, mas prefere economizar. Opção C, planeja tudo. Acha que tem que encontrar uma roupa incrível pra arrasar no mundo. 2. Como é seu guarda-roupa? Organizado e limpo? Acha que não deve ter mais coisas do que precisa. Um pouco bagunçado, tem muita roupa e não sabe onde guardar tudo. C, tem mil roupas, sapatos, acessórios, bolsas, tudo de última moda. Qual é o look ideal pra você? A, qualquer coisa que seja confortável. B, algo que você curta e se sinta bonita. C, sempre dentro das últimas tendências. Você compra roupas novas quando? A, quando estão muito velhas e não servem mais. B, uma ou duas vezes por ano. C, uma a cada estação. Tem que estar sempre na moda. E aí, qual letra saiu mais no seu teste? Se foi letra A, você é uma garota mais desencanada. Não liga muito pra moda. Gosta mesmo de se sentir confortável. Se deu mais letra B, você é uma garota que adora estar por dentro das últimas tendências, mas não faz disso a sua vida. Agora, se deu letra C, querida, você vive pra moda. Tá sempre de olho nas passarelas e vive renovando seu guarda-roupa. O meu deu letra B. E o seu? Hashtag SBT me contrata.